Oi senhoritas, o vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí, nós vamos tentar umas maneiras meio, diga-se, passagem estranha de fazer delineado. Eu tirei essas inspirações do Instagram, não sei se vai dar certo, não é à toa que eu não fiz ainda, né, geralmente eu começo o vídeo já com o trem pronto, mas dessa vez tá nua e crua aqui. Tô só com uma pré-maquiagem, um batonzinho, a sobrancelha feita e o olho eu deixei sem nada, pra gente fazer, experimentar essas técnicas juntas. Meninas, eu acho que vai ter muita cliente minha e vai amar esse vídeo, porque eu tenho umas clientes que são as loucas dos delineados, elas que estão assistindo esse vídeo, elas sabem que eu tô falando com elas mesmas. Então a primeira técnica estranha que eu vou tentar é fazer o delineado com o fio dental. Gente, não sei que vai dar porque eu não experimentei, como eu disse aí no início do vídeo, né. O delineador que eu vou usar é o em glote, esse daqui é o meu preferido, mais pretinho, né, então vamos lá tentar, né. Então eu vou tirar aqui um pedaço de... acho que assim tá bom. Gente, meu olho, vocês sabem que é complicado fazer delineado de gatinho, né, então quanto mais com essas técnicas... Estranha aqui, eu não sei se vai dar certo, né, mas vamos tentar. Eu tirei um pedaço suficiente pra me enrolar os dedos, porque eu acho que vai ter que fazer assim. Vou pegar um pincelzinho assim e vou pintar aqui. Já comecei a quebrar as coisas, gente. Ó, vou pintar uma parte assim, eu não sei, acho que é só de um lado. Será que é... bom, esse que eu vi é com... Não é muito grande, será? Acho que não, né. Pintei aqui, agora vamos lá, né, vamos ver se esse negócio vai dar certo. Vou enrolar os dedos aqui pra ficar mais fácil. Vou medir aqui no finalzinho do olho. Nossa, acho que esse negócio tá grande demais. E vou carimbar aqui. Deixa eu ver aqui, né, que eu tenho olho gordinho. Hum, acho que eu tenho que passar mais agora na parte de cima. Deixa eu ver aqui. Ai, que trem desengostado, gente. Eu acho que eu prefiro fazer com pincel. Pera aí, vamos tentar. Vou pintar mais aqui. Acho que é só de um lado, né. Pera aí. Vocês estão conseguindo ver o que eu tô fazendo? Agora eu vou ver se eu carimbo a parte mais superior aqui. Acho que ficou meio acumulado o negócio. Porque o fio, ele é meio quadrado, ele não é bem redondinho, né. Aí agora a gente vai emendar aqui. Ah, até que legal, gente. Agora eu vou pegar o pincelzinho zerinho e vou preencher aqui dentro. Ah, gostei. Fazer a pontinha aqui, né. Se vocês não tiverem habilidade de fazer a pontinha, vocês deixam assim mesmo. Aí é pra cá, é só passar uma linha reta. Gente, tô passada, né. Não é que o negócio dá certo? Olha só que delineador. Acho que eu nunca fiz um delineado tão grande. Então tá aprovado aí, né, o delineado feito com fio dental. Esse daqui em específico com dental clean, clear, fio dental, 25 metros. Então vamos lá pra segunda técnica, né, ultrapaula moderna. Que é com grampo de cabelo ou ramona. Como que vocês conhecem aí, ó. Eu tirei aquela pontinha redondinha. Só tirei com a tesoura assim mesmo, ó, gente. Fazendo assim, ó. Daí eu tirei aquela pontinha, aquele plásticozinho de proteção pra não furar a cabecinha da gente, né. Eu não sei se isso daqui vai dar certo, né. Como que é assim? Assim, né, eu acho. Não sei, gente. Vamos tentar, né. Vamos tentar. É claro que não vai sair igual dos dois lados, né. Óbvio. Porque as técnicas são super mega diferentes, né. Ai, gente. Esse povo inventa cada um. Tudo em nome, né. Tô pintando aqui, tá. Tudo em nome do delineado perfeito. Eu acho que tem que ser meio rápido, né. Porque vai que... Será que eu passei pouco, gente? Ai, eu vou passar um pouco mais. Ixi. Eu acho que é só até aqui, né. Finalzinho do olho. Gente, será que mais pra cima? Assim. Só carimbar. Nossa, que trem grosso. Né, mas deu uma base, né. Deu uma base. Agora eu vou preencher. Vamos lá. Tá certo que fica... Fica meio grosseiro o negócio. Aí, já carimbou. Oh, olha o gordinho. Mas vamos lá. Aqui eu vou ter que improvisar uma ponta, né. Porque o treino ficou muito pontudo, não. Aí. Gente, esse borrão não foi culpa do grampo. O grampo é inocente nessa história, tá. Agora eu vou descer reta aqui. A gente podia usar o grampo pra fazer mais coisa, né. Mas isso não dá, não. Vai ter que ser assim mesmo. Só traçar uma linha na diagonal aqui. Então tá aí, gente. Ó. Eu fiz uma correção aqui, né. Porque borrou. Eu não posso fechar o olho antes de secar. E eu fechei. E borrou. Aí eu não olhinei aqui porque eu queria que vocês enxergassem as imperfeições. Eu achei assim que tá mais ou menos aprovado. Dá certo. Mas eu não sei se é por causa da habilidade que eu já tenho de fazer o delineado. Mas eu achei do lado do fio dental. Eu achei do lado do fio dental mais fácil. Então assim, ponto pro fio dental, né. Agora nós vamos pra uma terceira técnica. Que é a borracha. A minha tá bem redondinha, né. Tá bem velhinha. Não sei se vai dar certo. Uma tesoura. A gente vai tirar um biquinho aqui. Ai, velho. Ó. Tirei aqui. E a gente vai fazer um triângulo. Então nós vamos fazer com a borracha agora, né. A gente tem que cortar a borracha. Nossa, tá meio torto esse negócio. Vamos ver no que que vai dar, né. Vocês tem que cortar a borracha num triângulo longo. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Ó. Focada, hein. Ó. É um triângulo longo. Aqui eu acho que era pra ser quadrado. Mas o meu tá meio estranho. Vai, vamos tentar assim mesmo. Daí eu usei o auxílio de um cotonete aqui, ó. Pra fixar a parte de baixo. É, o importante é que a parte que vai em contato com o seu rosto, né. O seu olho. Ela esteja bem alinhada, ó. Bem lisinha, retinha. E eu tô fazendo igual eu vi no Instagram, né. Não sei se esse negócio vai dar certo. Essa gambiarra aqui é imitando aquele carimbo de delineado, tá. Eu já tenho até um vídeo aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima pra vocês verem. Não sei se esse trem vai dar certo, não. Eu usei uma cola de cílios pra colar, tá. Porque eu tô com preguiça de ir lá buscar minha cola quente. Mas quem tiver cola quente aí, pode usar que eu acho que vai ficar bem mais fixo, né. Eu espero que não caia. Agora eu vou pintar aqui de superior, vocês estão vendo, ó. Nem eu tô enxergando aqui. Não cai não, acho que tem que ser meio rápido. Porque esse negócio aqui vai secar super. Pintei aqui, ó. Igual a gente faz no carimbo mesmo, né. E vamos lá ver no que vai dar. Espero que dê certo. Será que não tá muito grande? Vamos ver. Mede aqui embaixo. Acho que um pouquinho assim. Aí aperta. Eu acho que não vai pegar a pontinha. Nossa! Ai, gente. Não sei qual que foi pior. Da borracha ou da Ramona, né. Mas vou preencher agora, né. Fazer igual nós fizemos com os outros. Tá vendo que vai dar isso daqui. Eu acho que eu exagerei. Não sei, gente. Eu acho que a proposta, a ideia é muito boa. Mas eu acho que às vezes eu tenha feito o mau uso do produto, né. Não tenha usado adequadamente. Às vezes é isso. Não sei. Eu acho que tá em terceiro lugar. Eu ainda fico com Ramona ainda. O que vocês acham? Me contem aqui, gente. No bloco de comentários. O que vocês acham dessas gambiarras todas aqui. E agora nós vamos pra mais uma técnica. Que agora nós vamos usar uma pinça de sobrancelha. É isso mesmo? Gente, eu não sei se isso daqui vai prestar, viu. Ó. Eu acho que essa minha dá certo, né. Preciso de uma ponta assim. Essa daqui na minha tem um corte diagonal. Eu acho que pinta a parte mais retinha. Que seria essa. Vamos lá, né. Vamos fazer o teste. Tô pegando o delineador aqui. E vou passar. Acho que tem que fechar assim. Igual eu vi. No Instagram. Eu acho que essa minha não vai dar certo. Porque ela é meio triângulo aqui, ó. Mas vamos tentar, né. Vai que cola. O negócio é tentar até a gente conseguir, né. Ó. Passei aqui. E agora eu vou medir aqui embaixo. O finalzinho do olho. É fechado? Não. É assim, gente. Tá ao contrário. Eu acho que é assim, ó. Finalzinho do olho. Só carimbar. Ah, véi. Carimbei fora. Não. Não, 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 não. Será? Gente, eu vi gente fazendo isso. Deu certo. Será que tem que puxar? Não, eu vou tentar de novo. Olha isso. Pessoa toda borrada, mas não dá nada. Gente, eu não contente. Eu quero tentar de novo. Porque vai que eu que fiz errado, né. Vai que eu usei o produto errado. Vou tentar de novo. Vou tentar arrastar. Quem sabe dá certo. Um pouco mais pra cima. Ai, não tá chegando nada. Nossa. Não, gente. Vou tentar preencher aqui, mas eu acho que não vai rolar, não. Nossa, não gostei. Nossa, vai ficar enorme isso daqui. Não, nem vou tentar porque não dá certo. Esse eu desisto. Agora nós vamos pra última tentativa. É isso aqui mesmo, gente. Isso aqui a gente consegue fazer delineado com a colher. Seria aquela colherzinha bem pequenininha de alumínio, né. Mas todas que eu tenho, tem um cabo cheio dos paranauê, então eu resolvi fazer com essa descartável. Porque se dá certo com elas, eu acho que dá certo com essa daqui também. Bom, eu acho, né. Primeiro a gente vai posicionar. Rente ao finalzinho do olho. E passar um traço fininho aqui. Passar um traço fininho. Até onde a gente quer. Usando o cabo da colher. Até aí tudo bem. Agora é o que eu quero ver, né. O bagulho fica louco. Gente, nunca tem chance de dar certo. Ai, vamos lá. Como que usa? Deixa eu ver se eu lembro. Aí vocês vão usar essa partezinha aqui. Gente, meu olho é muito difícil de fazer essas coisas. Pra fazer aquela voltinha. Pintando. Ai! Tô da ir lá gramejando. Ah, eu acho que eu borrei, mas a proposta é boa. Vou só preencher agora. Vocês conseguiram ver aí? Eita, não preciso enfiar dentro do olho. Olha só. Que legal. Bacana. Então tá aí. Esperei secar. Dei uma limpadinha aqui de borrão. E óbvio que ficam totalmente diferentes, né. Porque os instrumentos que a gente usou. Mega, ultra, power, revolucionários. São muito diferentes entre si e não. Voltei com os cílios postiço aqui. Olha só como que dá um glow, né. Só passei um pouco de blush. Coloquei os cílios postiço e passei máscara inferior. Não fiz mais nada. E como que o delineado e os cílios postiço salva a gente, né. Olha só. Gente, então aí eu quero que vocês me digam o que vocês acharam. Quem ganhou essa batalha aí? Inclusive, eu estou com o delineado de frente do outro, né. Não dá nada. Porque eu queria terminar o vídeo assim, na real, com vocês. Tô até com o delineado grudado aqui pra todo mundo até a canta ainda. Mas não dá nada. Depois que eu coloquei os cílios, eu acabei gostando desse assim, ó. Em pézinho, ó. Esse aqui ficou meio escondidinho, né. Porque eu tenho um olho gordinho assim, ó. Não sei. O que que vocês acham? Então, quem ganhou a batalha aí, gente, ó. Temos o dental clear, fio dental para fazer delineado. Nós temos o grampo ou a famosa ramona, né. Foi o nosso segundo. Nós temos a borracha, a borracha e o cotonete, que eu não sei mais onde que eu deixei. Mas, enfim, vamos usar a borracha. Ou a pinça. A pinça a gente não conseguiu, né. Mas vamos deixar ela aqui, porque eu quero saber o que vocês acharam. Ou a colher. Qual que vocês já tentaram? Se é que vocês tentaram uma loucura dessas, né. E o que que vocês acharam? Se vocês tentarem, eu quero que vocês me contem, tá. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa brincadeira aqui. E quem sabe alguém aí não consegue fazer o tão sonhado famoso, delineado com esses instrumentos meio louquinhos aqui do Instagram. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, de ideias malucas aí, de beleza do Instagram, clica muito em gostei e escreve aqui nos comentários abaixo que vocês gostaram e que vocês querem mais. Que daí dá pra me inspirar em outras coisas relacionadas à maquiagem e trazer aqui pra vocês, pra gente se divertir um pouquinho, tá. Não esquece de se inscrever aqui no canal, se você é nova por aqui, pra não perder os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.